A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo e TESP tem a honra de recebê-los para o debate Os Novos Caminhos da Regularização Fundiária Paulista Convidamos neste momento a composição desta mesa diretora Dr. Marcos da Costa, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de São Paulo Excelentíssimo senhor, Dr. Aloysio Toledo César Secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania Excelentíssimo senhor, Desembargador Hamilton Elliot Akel Corregidor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo Excelentíssimo senhor, Deputado Estadual Mário Bragato Presidente da Frente Parlamentar pela Regularização Fundiária Urbana e Rural Sr. Marco Pila, Diretor Executivo da Fundação ITESP Dr. Yara de Campos Escodeiro Paiva, Procuradora do Estado Representante de Ato, o Procurador-Geral do Estado de São Paulo Excelentíssimo senhor, Júlio Fernando Galvão Dias, Prefeito Municipal de Capão Bonito E Excelentíssimo senhor, Carlos Alberto Vieira, Prefeito Municipal de Mirante do Paranapanema Senhores podem sentar por gentileza Senhoras e senhores, o Dr. Marcos da Costa, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de São Paulo Procederá a abertura oficial deste debate Minhas amigas, meus amigos, bom dia Com muita alegria Que recebendo hoje esta casa Nosso secretário de Justiça, Dr. Aloysio de Toledo César Nosso Corregidor-Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo Dr. Amil Teliocchi Akel Nosso deputado estadual Aqui cumprimento pela posse no domingo Na nova Assembleia Legislativa Dr. Amaro Bragato Presidente da Freito Parlamentar de Regularização Fundiária Urbana e Rural O querido amigo Meu xarar, Marco Marco Pila Diretor executivo da Fundação ITESP A doutora Iara de Campos Escudeiro Paiva Procuradora do Estado Representando nesse ato Nosso procurador-geral do Estado de São Paulo A quem peço que transmita um abraço da casa Dr. Júlio Fernando Galvão Dias Prefeito Municipal de Capão Bonito E o Dr. Carlos Alberto Vieira Prefeito Municipal da Belíssima Mirante do Paranapanema Para declarar abertos os trabalhos Desse importante evento, esse importante seminário Os Novos Caminhos da Regularização Fundiária Paulista Declarando assim abertos os trabalhos O senhor presidente convida também a composição dessa mesa diretora Senhora Lídia Helena Ferreira da Costa Passos Que é diretora executiva da Fundação Florestal Registramos também as ilustres presenças Excelentíssimo senhor Gustavo Henrique Bretas Maslagão Juiz assessor da Corredoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo Senhor Fábio Costa Pereira Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Pilar do Sul Senhor Gabriel Veiga Secretário Executivo do Programa Cidade Legal Da Secretaria Estadual da Habitação Senhora Jussara Citrone Modanese Décima Sétima Tabeliã de Notas da Capital E diretora do Colégio Notarial do Brasil Sessão São Paulo Também a senhora Adriana Rachid Secretária Municipal da Habitação do Guarujá Representante de Atos Excelência o Prefeito Municipal daquela Distância Balneária Com a palavra neste momento o senhor Marco Pila Diretor Executivo da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo E TESP Bom dia a todos e a todas Quero aqui saudar nosso presidente Marcos da Costa Nosso amigo A OAB tem sido para o ITESP um grande parceiro Então Marcos, não é a primeira vez Não é a segunda São várias vezes que a OAB se prontificou A ser parceiro De causas dignas De causas importantes Para que a gente possa levar ao homem do campo Para levar ao homem da cidade As pessoas Um resgate da cidadania E esse trabalho Da regularização fundiária Tanto urbana como rural A OAB se mostra presente Então muito obrigado E no seu nome Quero cumprimentar A todos os advogados aqui presentes Também o nosso secretário A Luís de Toledo César Secretário da Justiça Que nesse ato representa Nosso governador-geral do Alckmin Que tem sido para nós Um grande incentivador Da causa da questão da regularização fundiária O ITESP hoje tem um efetivo profissional De pessoas que tratam o trabalho Da questão tão importante no Estado de São Paulo Da qual nós já entregamos mais de 33 mil títulos No Estado de São Paulo Seja ele urbano ou rural E a Secretaria da Justiça Tem um papel importante Na questão Do relacionamento com os municípios Não só na questão do fórum Mas na questão realmente Desse resgate importante da cidadania Então secretário Muito obrigado Pelo trabalho que você vem desempenhando Com pouco tempo que se encontra na secretaria Já tem demonstrado a eficiência Naquilo que se faz Muito obrigado Quero aqui também Agradecer o documental Desembargador Almito Corregidor-geral de Justiça Da qual realmente Nós temos tratado Com a corregidoria Um papel importante Na questão fundiária Haja vista O trabalho que foi desenvolvido Na época Pelo seu antecessor O presidente Soutor Nalini Na questão da lei do pontal Onde o Estado Juntamente com a corregidoria Tribunal de Justiça Na pessoa Inclusive do Dr. Marzagão Que se encontra aqui também presente Que fizemos um trabalho Em conjunto com a Arisp Para que pudéssemos No pontal do Paranapanema Fazer um trabalho De regularização fundiária De até 15 modos rurais Então realmente A corregidoria Mostra a sua eficiência Não só na questão dos cartórios Mas também Na sua competência Na questão que possa nos atribuir Nos ajudar Nesses quesitos Obrigado, corregidor Ao deputado estadual Mauro Bragato Que preside A Frente Parlamentar Pela regularização fundiária Urbana e rural E a Frente Parlamentar Nós fizemos várias reuniões Nesse sentido Lá na Assembleia Legislativa Uma outra Não muito distante Foi feita na OAB Inclusive Marcos Lá de Prudente No sentido de que pudéssemos Levar ao conhecimento De uma lei importante Do Estado de São Paulo Que é uma lei 4957 Que é a lei de 85 Do governo Montoro No sentido de que o Estado Vai otimizar Potencializar a ação Dos seus assentamentos Do Estado de São Paulo Ou seja Um trabalho também De regularização fundiária Que tange a questão Da produtividade Queria também Agradecer a presença Da doutora Lídia Helena Ferreira Diretora Executiva Da Fundação Florestal A Fundação Florestal É uma grande parceira Do ITESP No sentido de que O ITESP E a Fundação Florestal Já fizeram E vamos fazer agora Um trabalho Muito importante Na doutora Lídia No sentido de que Da parceria Do levantamento E ela pode dizer isso depois Na questão Dos parques Ou seja São vários parques Não sei quantos mil hectares Que o ITESP Em parceria com a Fundação Vai fazer o levantamento Não só de georreferenciamento Mas também Da questão de direito Então obrigado Pela presença aqui Doutora Yara De Campos Cudeiro Aqui Que representa nesse momento O doutor Elival Da PGE Também Grandes parceiros Estive ontem Com o doutor Elival Na PGE O ITESP É engraçado É que mostra Essa eficiência No sentido de que Você tem vários parceiros Entes públicos Privados Mas que fazem Grande parceria E a PGE Ela nos regula No sentido do bem No sentido de que Mostrando o caminho Do direito Para que é eficiente De ações Tanto como foi feito O PEPAES Como a lei do PONTAL Agora a lei 4957 Nos mostra Aí o direcionamento Da certeza Para que muitas vezes Não nos incorremos Em riscos Então muito obrigado Doutora Yara Aqui o Carlos Alberto Vieira Prefeito de Mirante Nosso parceiro Também O Prefeito de Mirante É onde o ITESP Tem uma grande Concentração de assentamentos Só lá Nós temos praticamente 33 assentamentos Então o maior contingente De famílias assentadas Se encontra em Mirante Então realmente Ele tem Eu digo a ele Que ele é quase um funcionário Da Fundação ITESP Ele nos cobra Está sempre presente Reivindicando Tanto na questão De assentamentos Como na questão Também em Fundo de Área Obrigado pela presença Prefeito Também um outro Grande parceiro nosso Prefeito de Capão Bonito O Júlio Fernando Que aqui se encontra Prefeito este Que semana passada Entregamos lá Mais 62 títulos urbanos Totalizando Na sua maioria Já 2.300 títulos Vamos entregar Ainda mais 2.000 e poucos títulos Lá em Capão Vai dar um testemunho Aqui Do trabalho Realizado pela Fundação ITESP Na questão Da regularização Fundiária urbana Obrigado prefeito Também aqui O Jonas Vilas Boas Que acaba de chegar E que Eu queria Cumprimentar Em nome do Jonas Todos os nossos servidores Da Fundação ITESP Manuel Que se encontra aqui Servidores esses Que executam Um papel importante Seja ele O advogado O analista O agrimensor O topógrafo Enfim Todas as pessoas Que de uma forma Direta ou indireta Tem um papel importante Que é Entregar No momento Da inauguração No momento Da efetiva Do trabalho Da Fundação ITESP Entregar o título De domínio E nesse momento Nós estampamos No rosto Das pessoas A felicidade De um trabalho Finalístico Que se completa Entregando o título Para as pessoas Então Realmente Então parabéns A todos vocês Servidores da Fundação ITESP Os advogados Notários Aqui presentes Também Oficiais De registro De imóveis Demais servidores Senhoras e senhores Queria aqui Agradecer A todos os senhores Senhoras Desse importante Debate Que se iniciou Em 2013 Secretário De um grande seminário Realizado aqui em São Paulo Discutindo não só A questão Fundiária Mas até A questão também agrária E no que tange A questão fundiária Eu queria salientar Do que foi dito Do que foi levantado As propostas Que foram colocadas E nós queremos Discutir aqui hoje Colocando Alguns pontos importantes Inclusive Uma PLS Encaminhamos Uma proposta Ao Senado Na pessoa Do senador Luiz Nunes Que realmente Colocou para andar Uma proposta Em Brasília Dentro da linha Do Minha Casa Minha Vida Que destravou A questão Da regularização Fundiária Urbana Nós pegamos Toda a matéria De direito Da questão Desta lei E aplicamos A questão rural Que nós não temos Corregedor Algo que possa Facilitar Como foi feito A lei do Minha Casa Minha Vida Destravou a questão urbana E a questão fundiária Rural Precisa De novas leis Para que possa Também destravar Então nós encaminhamos Uma proposta De São Paulo O ITESP Elaborou a proposta Está sendo debatido Nas comissões Essa proposta Para que faça De interesse social A regularização Fundiária Rural De até Cinco módulos Rurais Então é uma proposta Importante Que será colocada Aqui Por menor Pelo Tiago Ao longo do dia Também queria salientar Uma das propostas Encaminhadas Inclusive Ao Tribunal de Justiça Na pessoa Do Dr. Nalini Algo que podemos Modificar A questão Da discriminatória Administrativa Algo para facilitar Secretário Algo que demora 30, 40 anos Tem situações Que a gente possa Resolver isso Em 2, 3 anos No máximo Então O Tribunal Já verificou Os casos Dando um aval E nós encaminhamos Isso para a PGE A PGE está analisando E assim que possível Nós vamos encaminhar Essa proposta Para que possa Se efetivar Ganhando um tempo De 20, 30 anos Na frente Também Uma outra proposta Que vai ser discutida Aqui hoje É a questão Do uso capião Multitudinário Então é uma ação Que foi desenvolvida No Paraná Trouxemos aqui Para São Paulo Em parceria Com a Defensoria Pública do Estado Nós também vamos Colocar isso Para começar a agir Então são fatores São instrumentos Que deram certo Em alguns estados Também Já com coisas novas Propostas pela Fundação ETS Pelo Governo de São Paulo Onde temos o apoio Do Governador Geraldo Alckmin No sentido de que Possamos cada vez mais Facilitar Tanto pela demora Que tem na discriminatória Mas também Antecipar Em vários anos Para que o cidadão Possa ter o seu conforto jurídico O ITESP Que tem essa vinculação Com a justiça E cabe a nós Hoje aqui Debater com a sociedade Assuntos importantes Que relatam Dada a importância Que o tema Pede Vários municípios Pedem a questão Da regularização fundiária Urbana Pedem E a gente vai lançar Logo logo O secretário da justiça Doutor Aloysio Já nos colocou Um papel importante Que é Colocar para funcionar Uma cartilha Para que a gente Possa potencializar A ação do Estado Otimizando recursos Colocando claramente Os municípios Uma cartilha Um passo a passo Da regularização fundiária Urbana Ou seja O ITESP Não dá para fazer Tudo sozinho Não tem condições Não tem perna para isso Então com essa cartilha Nós vamos poder Entregar Aos prefeitos As câmaras municipais Para que possamos Dar orientação Colocando um advogado Um gremessor Mas que a prefeitura Também Entre com Uma boa contrapartida Então essa cartilha Vai otimizar A ação do Estado A ação de governo Para que a gente possa Com certeza Ampliar A questão Da titulação Dos municípios Que pedem E com isso A gente vai poder Com certeza Fazer a amplitude Do trabalho Da fundação ITESP Então fico Muito agradecido A presença de todos os senhores Senhoras E fica também Viu Marcos Agradeço novamente O seu apoio A sua dedicação Que você tem Com o ITESP Também O Tribunal de Justiça Tem conosco Na pessoa do Naline Aqui do Corregedor Hamilton Para que juntos Ninguém faz nada Sozinho Acho que Todos Fazendo o seu papel Dentro das suas Primícias Podemos fazer algo Muito maior Então muito obrigado Aqui pela presença E que tenham Um bom dia De curso Aqui hoje Bom dia Bom dia A todas e a todos Eu começo Eu começo Saudando o presidente Da UAB Doutor Marcos E dizendo Que nós Lá em Presidente Prudente Somos Frequentadores Assidos Da UAB E quero agradecer Quero saudar O secretário Nosso amigo De longa data Doutora Luísio Martinopolense E acima de tudo Um desafio Que eu fiz a ele Várias vezes De ser prefeito Do município E queria saudar O doutor Hamilton Desembargador Do Tribunal De Justiça Corregedor E quero saudar Também Os demais Membros da mesa Na figura Do Marcos Pila E dizer Que eu sinto Me sinto satisfeito De participar Aqui Desse evento Isso vem Fortalecer O trabalho Que nós fazemos Na Assembleia Legislativa Um trabalho Na frente parlamentar E acima de tudo O apoio Do secretário Do Instituto de Terras Em relação A esse trabalho Que é fundamental Para o Estado De São Paulo Embora seja Um Estado Rico Que tenha Um PIB Maior Que da Argentina Um Estado Que tenha Uma estrutura Urbana Invejável 94% Da população Reside Nas áreas Urbanas Embora a gente Tenha Índices De Países De primeiro Mundo Nós temos Aí Muita coisa Para fazer Em especial Na questão Da regularização Fundiária Quer seja Urbana E quer seja Rural Grande parte Da minha vida Pública Doutor Secretário Eu me dediquei A essa questão Grande parte No Pontal do Paranapanema Nos conflitos Na busca Da regularização Das terras Devolutas E como prefeito E presidente Prudente Também Na questão Da regularização Urbana E agora Procurando auxiliar Na Assembleia Legislativa Com um grupo De deputados Auxiliar O executivo Nesse enfrentamento Do problema Eu costumo dizer Que o cidadão Que tem o título De domínio Ele é Um cidadão De pleno De pleno direito Quer dizer Uma forma de gente Distribuir renda A população Se não dá Esse direito Do cidadão Ter esse documento Essa segurança jurídica E é importante dizer Que muitos anos atrás O Banco Mundial Fez um estudo No Brasil Sobre essa questão Procurando Demonstrar Que a regularização Urbana Rural Significa Distribuição De renda Esse é um assunto Que ainda É um pouco Tabu No estado Mais rico Da federação Para não dizer Nos outros estados Esse é um assunto Tabu E eu fico feliz De ver O Marco Pila Que faz Um excelente trabalho Com anunciar Através do secretário A doutora Luísio A cartilha Porque o grande problema Não é só ter Legislação O grande A grande questão É aplicá-la É orientar As prefeituras Que a tarefa Tem que ser desenvolvida Pelos municípios Que é um problema Municipal E não um problema Estadual Ou federal Legislação Temos Aplicação Discutível Então eu queria Me colocar A disposição Na assembleia Legislativa Nós temos Um projeto Pendente Na assembleia De regularização Das maiores Das maiores áreas De terras devolutas Do estado Há muitos anos Lá Dormindo Na assembleia Legislativa Justamente Porque nós Não conseguimos Ainda avançar No debate Lá no parlamento Sobre essa questão Quando a gente Descobrir Quando a classe Política Pelo menos Lá da Paulista Descobrir Que um benefício Como esse Não significa Placa Rojão Não significa Gasto A não ser O trabalho E que mais Traz Para a população A distribuição Isso vai A meu rio Vai dar um passo Adiante Então quero Parabenizar O ITESP Agradecer A OAB Parabenizar O Tribunal De Justiça Em especial Doutor Naline Que é um Grande defensor Que esteve Na assembleia Legislativa Na nossa Frente Parlamentar E dizer Doutor Luiz Que nós Estamos lá Na linha De frente Eu sei Que a Secretaria Da Justiça Está com um Orçamento Bastante Grande Nós vamos Nós vamos Pedir Que seja Estendido Para todos os municípios Um trabalho De qualidade Que faz De uma parte Do executivo O ITESP E de outra parte Também A CDHU Através aqui Do Gabriel Então parabéns A todos E muito obrigado Pela oportunidade E contem conosco Doutor Luiz Na assembleia Legislativa Porque nós Queremos Acima de tudo Levar a frente Essa luta E com mais Força E com mais E com mais Qualidade Como muito bem Faz Todos aqui Que estão presentes Muito obrigado Mais uma honrosa presença Doutor Flauselino Araújo dos Santos Que é presidente Da associação Dos registradores Imobiliários De São Paulo Arispe Seja bem-vindo Anunciando neste momento A palavra do excelentíssimo Senhor desembargador Hamilton Elliot Akel Corregedor-geral da justiça Do estado de São Paulo Bom dia a todos Senhor presidente Marcos da Costa Senhor secretário Aloysio Toledo César Senhor diretor executivo Do ITESP Doutor Marcos Pila Senhor deputado Bragato Senhores notários Registradores Advogados Minhas senhoras E meus senhores Volto mais uma vez A esse auditório Da ordem Que também é Minha casa Como É a casa De todos aqueles Que militam No direito Esta E o palácio Da justiça Esse é um tema Especialmente grato A Corregedoria-geral Da justiça O da regularização Fundiária Eu gostaria De participar De toda Essa programação Ao longo do dia Inclusive Especialmente No período Da tarde Quando será tratada A regularização Fundiária rural Mas isso será impossível Porque hoje Temos sessão Do conselho superior Da magistratura E será uma sessão Longa E difícil Com uma pauta Espinhosa Mas Quando se fala Em regularização Fundiária Se fala Em alguma coisa Que me parece Muito importante Para todos nós O direito A moradia Ele É Um dos direitos Fundamentais Do ser humano Disse A constituição De 1988 Mas antes Dessa constituição Dita cidadã Já o estatuto Da cidade Atribuía A questão A feição De uma Política Pública E posteriormente Objetivando Dar objetividade E efetividade Aquela diretriz Constitucional Nós tivemos A lei 11 Em 1977 Que instituiu O programa Minha Casa Minha Vida E com isso Acabou rompendo Com certos Paradigmas Relacionados Com a regularização Fundiária Urbana Mas A despeito Da existência Dessas normas Do estatuto Da cidade Antes Da constituição Federal E da lei 11.977 De 2009 Nós Ainda Não sabíamos Exatamente A forma De realização Dessa regularização Fundiária E como Aplicar Esses Mecanismos Instituídos Pela Lei Então A Corregidoria De Justiça A Corregidoria Geral Da Justiça Do Estado Na gestão Anterior Cuidou De implantar Um programa De regularização Fundiária Urbana E existe Existe um marco Histórico Nessa caminhada Que foi o julgamento De uma apelação De número 3529 Dígito 65 Na época Sob a relatoria Do então Corregidor Geral Que hoje Presidia a corte O desembargador Annaline Ao julgar Essa apelação O conselho Superior Da magistratura Fixou Algumas Novas Diretrizes A serem Observadas Para a Regularização Fundiária E Ali se Conclamou Os operadores Do direito Todos os operadores Do direito Especial Aqueles que Atuam No registro De imóveis A que Utilizassem Os novos Instrumentos Legais E Na esteira Daquela decisão A corregidoria Cumprindo a sua função O seu dever De orientar E regulamentar A atividade Notarial E atividade Dos registradores Veio editar O provimento 18 De 2012 Que tinha Por principal Escopo Disciplinar Uniformemente Para todo Estado A regularização Fundiária Prevista Na lei Que criou O programa Minha Casa Minha Vida Aquele provimento Foi um primeiro passo Em busca De aperfeiçoamento A corregidoria Realizou Consulta Pública Uma das consultas Públicas Realizadas Pela Corregidoria E deu oportunidade Para que todas As pessoas Eventualmente Interessadas Órgãos Entidades Se manifestassem E após Ouvir as sugestões De todas Essas Associações Dos registradores Dos profissionais Liberais Do Ministério Das Cidades Da OAB Das secretarias Das prefeituras Foi editado O provimento 21 Que procurou Otimizar Ainda mais A regularização Fundiária Urbana O resultado Desse trabalho Está aí Para ser visto Hoje Nós já contamos Cerca de Quase 700 Na verdade 685 Regularizações Processos De regularização E 65 Mil Imóveis Regularizados É um número Importante Mas evidentemente A coisa Não se esgota Aí Nós temos Temos que pensar Sempre Em algo Mais Sempre tendo Em vista Que nada Se faz Sem a participação De todos Sem a participação De todas As forças Vivas Esse É Um dado Importante Num movimento De desjudicialização Nas correções Que eu tenho Feito Pelo interior E lá se vão Quase Duas centenas Até agora Desde o início Da minha gestão Eu tenho Procurado saber Com os Registradores Com os Juízes Da comarca Com os Prefeitos Municipais A quantos Andam Os processos De regularização Nem sempre Nós contamos Para isso Com a boa Vontade Das prefeituras Daí é preciso Conscientizar Mobilizar As prefeituras Para que participem Desse processo Para ser importante Nisso Tem sido A secretaria Estadual Da habitação Mas O certo É que Nós dependemos De uma conjugação De esforços E tem sido Também notável A participação Dos registradores Que Aqui eu saúdo Na pessoa Do doutor Flauselino Araújo Presidente da Noreg Que aqui Está presente Eu apenas Reafirmo O entusiasmo Da corrigedoria O prazer Que eu tenho De estar aqui Nesta Instalação E desejar Ao todo Que tenham Um dia Bastante profícuo Sinto não poder Estar presente Mas Eu tenho certeza Deixo O doutor Gustavo Marzagão Que é o coordenador Da equipe De extrajudicial Da coordenadoria Que fica Representando aqui A corrigedoria Geral da justiça E desejo A todos Um dia Muito proveitoso Muito obrigado Anunciamos Neste momento A palavra Do excelentíssimo senhor Doutora Luiz De Toledo César Secretário de Estado Da Justiça E Defesa Da Cidadania Senhor presidente Senhores integrantes Da mesa Senhoras advogadas Senhoras advogadas Eu me sinto Sempre muito Emocionado Quando venho A esta casa Porque foi aqui Que tudo começou Para mim Quando ainda Com 20 anos Corri aqui Para fazer a minha inscrição Como solicitador acadêmico Eu talvez hoje A minha inscrição Como advogado Possivelmente Será a mais antiga De todos 21 630 Alguém tem um número Maior que esse Acho que não Maior que esse Menor que esse Não Eu pensei que você Fosse mais velho Desculpe Eu peço licença Para fazer uma afirmação Sobre o doutor Hamilton Quando eu fui Assumir o cargo De juiz No primeiro Tribunal de Alçada Eu aprendi A trabalhar com ele É um dos melhores Juízes que eu conheci Na minha vida Mas essa casa Para mim Foi o começo De tudo Eu nunca imaginava Que eu Além de advogado Eu poderia um dia Ser juiz Desembargador Secretário da Justiça Quando eu me aposentei Como desembargador Por haver completado 70 anos A primeira coisa Que eu fiz Foi correr aqui Pedir de volta A minha carteira De advogado E com o mesmo número E conseguir Presidente Me deram a minha carteira Com o mesmo número Eu aguardo Com grande carinho Mas quando eu menos esperava O governador Geral Bloch Me convidou Para ser o secretário Da Justiça E é onde Agora eu me encontro E muito feliz Por estar podendo ajudar Nesse processo De regularização Fundiária Quando me convidou Para o cargo De secretário Da Justiça O governador Recomendou-me Claramente Grude no Marco Aurélio Pila E ajude Em todo O que for preciso Porque o trabalho Que ele está fazendo É de grande importância Eu estou muito feliz De poder participar Desse trabalho E quero Dizer a todos Que no período Da tarde Eu quero também Participar Do trabalho Dos debates Eu A brincadeira Que o deputado fez Que a secretaria Tem muito dinheiro É exatamente o contrário Às dez e meia No Palácio dos Bandeirantes Eu e mais cinco secretários Que estamos sofrendo muito Por falta de recursos Vamos ter uma reunião Para debater esse assunto Então Logo mais Eu serei obrigado A me retirar Mas voltarei à tarde Para participar dos trabalhos E inclusive Para o encerramento Dos trabalhos E quero ter A oportunidade No final Na parte da tarde De conviver mais Com cada um dos senhores Muito obrigado Com a palavra Neste momento Doutor Marcos da Costa Presidente da Ordem Dos Advogados do Brasil Sessão de São Paulo Bom, para finalizar Essa abertura E já Passando o início Das atividades Eu só queria registrar Que esse evento Congrega A presença Do poder Judiciário Do poder Executivo Do poder Legislativo Do Instituto De Terras Da sociedade civil Daqueles que representam As atividades Notariais Atividades registrais Enfim É uma demonstração Clara De que Estamos Em São Paulo Num ambiente Democrático E de diálogo Não há Forma melhor De superar Dificuldades Problemas Do que o diálogo Num tema Absolutamente sensível O tema Da regularização Fundiária Sempre foi Muito difícil De ser tratado Estão aqui Os nossos prefeitos Nosso deputado Bragato Que tem uma história Ligada a esse tema É um dos temas Talvez Com maior Potencial De atrito E ao contrário Nós estamos construindo Soluções Que levam A preocupação Sim Com moradia Individual Levam a preocupação Sim Com a economia Mas levam Acima de tudo A preocupação Com a paz social É isso É o que motiva Mais uma vez Essa iniciativa Eu cumprimento O querido Marco Também Por essa iniciativa E eu tenho Absoluta certeza Que nesse momento Em que a sociedade A sociedade civil Precisa tanto De canais De diálogo Esse serve Também como exemplo Para que nós Possamos superar Tantas e tantas Dificuldades Que nós temos Enfrentados Nesse ano Nesses últimos Meses E só Rapidamente destacar Que ela ainda traz A vantagem De permitir Uma discussão Já sobre o novo CPC Promulgado ontem E que já mostra Também Essa Preocupação Em conhecer As disposições Desse código Que terá Apenas um ano Para que nós Todos aprendemos Advogados Promotores Magistrados E possamos No ano que vem Passar A aplicar As novas Exposições Parabéns Os organizadores E bom trabalho A todos Um passo peço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.